Égua mania, o Pará entrega tudo mesmo! Nesse vídeo eu fui conhecer a magia e a beleza de Algodual e senti a energia da noite de Belém. Tá o puro creme do açaí, então dá-lhe assistir até o final, hein? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E, gente, eu estou indo para Algodual, na expedição Amazônia Paraense, da Quase Nativa. Eu fiz a parte de um, tá no último vídeo, vai lá ver. E a expedição foi para Belém do Pará, a gente já foi para a Ilha do Marajó e agora a gente está indo para Algodual, a gente saiu hoje de manhã lá de Belém e a gente está aqui numa cidade que se chama Marudá, que tem que agora atravessar o rio para ir para Algodual. Só que a maré está baixa, era para a gente sair às 5. São 5, mas ainda está seco. E aí estamos vendo aqui, né? Tudo depende da maré, a gente fica à mercê da maré. Mas basicamente a gente estava lá em Belém do Pará, pegamos uma van com a expedição e aí a gente chegou aqui em Marudá, a gente chegou quase 3 da tarde, daí rolou um almoço. Tipo assim, a gente conseguiu chegar na casa de uma tia, perguntar se tinha almoço. Ela falou, ai, vamos lá no quintal. Quintal maravilhoso, uma vista maravilhosa, a gente teve um almoço incrível. 20 reais por pessoa, um almoço maravilhoso. E agora estamos aqui no pós-almoço, esperando a maré encher. O namaré encher, para a gente poder ir para Algodual. Venham, venham comigo. Só aqui para atravessar já está lindo, imagina lá. Ó, gente, aqui é o terminal hidroviário Porto. E aqui é onde a gente pega o barco, só que tá vendo? A maré está abaixo. Os gatinhos boladão. Tá boladão, gatinho. Enfim, está chegando o nosso lindo barquinho, gente. A galera já atacou. Chegou o nosso barcão Estação do Mar. Ó, gente, chegamos. E aí o único meio de transporte aqui é cavalo. É carroça que chama, amigo? Charrete. Na charrete do Bob. Estou só sendo levada, só. Um novo dia, uma nova ilha de Algodual. Agora, assim, oficialmente, vamos conhecer essa ilha. Sério que é muito calor, que é muito quente, que é muito linda, que é muito viciante, que todos querem morar aqui. E a gente está ficando numa pousada, chama Xangre lá. Gente, é um capricho, um jardim belíssimo, que eu vou mostrar detalhes já já. E hoje vai rolar uma caminhada, agora já vai rolar. A gente já tomou um café da manhã. Delicioso, com escurso, com leite de coco, uma coisa deliciosa que eu não filmei, porque eu estava aproveitando. Mas vai colar agora uma caminhadinha pra Lagoa da Princesa. E mais outras belezas que eu vou mostrar ao longo do caminho. Essa ilha aqui é uma ilha encantada, maravilhosa. Ontem já rolou um bar, a gente foi lá no bar da Lua Cheia. Uma vibes, uma vibe de clipe, sabe? Uma coisa assim, tropical, maravilhosa. E aí já estava trocando ideia lá com o Bira, que é um pescador daqui. Aí ele já falou uma parada aqui, que eu fiquei assim, chocada. Que a ilha tem uma lógica de que os homens servem às mulheres. Rolam uma coisa meio matriarcada aqui, assim, segundo ele, né? Não sei se é papo de pescador, mas fiquei empolgada, fiquei animada. Achei chique. Então vou conhecer a Sal Godoal, gente. Estou animada. Bora, né, pessoal? Bora, bora, bora. Altas aventuras. Estão me sentindo muito bem-vindas. Tem muitas lendas aqui, tem muitas princesas, muitas sereias. Muitas encantadas nessa ilha. O Ray, que está logo ali, já falou que ele já viu uma caravela que brotou do nada. Toda brilhosa, com uma galera dançando dentro e depois a caravela sumiu. Você bota a fé. E aí a gente está passando aqui, chegando no Lago da Princesa. E a gente está sendo recebido por umas garças, dando um show de beleza na nossa cara. Olha, é aqui que o rio vira mar. Nesse pico maravilhoso aqui. Paramos o barco. E agora a gente está pegando uma trilhazinha de 5 mil para chegar na famosa Lagoa da Princesa. Vocês pediram permissão para a Princesa, pessoal? Sim! Ai, eu amo uma trilhinha. Como é que está aí, time? Gente, chegamos na Lagoa da Princesa. Um paraíso. Olha isso! Tudo arrumadinho, tudo lindo. E essa é a Lagoa. Rolando uma cachaçinha de gengibre aqui no grupo, hein? Olha que maravilha. Uma trilha fazia de barro, de mangues. A história do Lagoa da Princesa, ela se origina de um conto que aconteceu com um tio meu. Onde ele morava, no caso, ele morava aqui com a família dele, com os quatro filhos dele. Morava, né? Existia um bar bem aqui. Eram dois bares, na verdade. Só que o dele era o mais velho. Que veio acontecer uma fatalidade. Que hoje em dia ninguém explica para ninguém como foi que isso aconteceu. Os filhos dele tinham mania de tomar banho até tarde da noite. Tipo, às sete horas da noite, eles estavam no lago brincando, tomando banho. Criança, né? E do meu tio achar uma cobra, uma cobra grande, que ele matou a cobra. E não só de matar, ele mostrou essa cobra para outros nativos, onde vieram tirar uma foto dessa cobra. Eu, quando criança, eu cheguei a ver essa foto. De oito pessoas carregando ela. A extensão dela era grande. E é onde apareceu uma moça muito bonita, embaixo desse cajueiro aqui. Falou para ele que a lágrima que ela derramou, por ele tirar a vida de um ente querido dela, ele iria também derramar. Só que ele não levou, por consideração. Passado meses, né? Depois de ela ter avisado as crianças aqui, tudinho, brincando. Um dos filhos dele, o mais novo, sumiu de uma hora para a outra. As crianças não prestaram atenção também. Sumiu, só que o lago, se vocês perceberem, não é corrente. Para a criança que já estava acostumada a nadar, a mergulhar, tudinho. E a água doce, a pessoa se afogou num local, ela fica. Ela não sai para outro local. Então, passaram dois dias procurando e vieram achar ele na madrugada do segundo dia, do outro lado. Só que não foi cobra. Porque a cobra, ela mata por sufocamento. Ela quebra, né? Primeiro, primeiro os ossos. Mas a criança estava lá do outro lado, intacta, como se tivesse acabado de falecer. E ele veio derramar a lágrima que ela tinha derramado através do ente querido dela, né? Seria a cobra que ele tinha matado. Veio surgir a história da princesa que surgiu para o morador do lago da princesa. Ou seja, não mexe com a princesa. É, é por isso que eu digo assim, tipo, chega aqui, eu tomo uma benção. Benção é meu avô, benção é minha avó. Eu vou tomar um banho. Aconteceu também de outras pessoas virem pegar o peixe, que é essas piabinhas que ficam aqui, colocar na garrafa, levar sem permissão, de ficarem com dor de cabeça. E não ter jeito de levar para várias pessoas e não ter jeito nenhum para passar aquela dor de cabeça. E a pessoa fala, olha, você precisa devolver uma coisa que você pegou. E de uma hora para outra passou a dor de cabeça daquela pessoa. É por isso que a gente avisa. Gente, vamos aproveitar o local, respeitar o local, que tudo aqui é sagrado, tudo aqui tem seus pais, tem seus avós. E aproveitar o máximo que ela deixa. É só não levar sem permissão. Então vamos aproveitar o lago da princesa aí até a hora da nossa volta. Saímos ali da Lagoa da Princesa, agora estamos na Praia da Princesa, chegando aqui na Barraca do Coco. Onde a gente vai curtir e ser feliz. Olha esse pico, gente. Praião diferenciado. Só nós. Esse negócio aqui é tipo uma armadilha para peixe. Eles deixam ele fazer um labirinto de rede e depois a pessoa vai tirar os peixes. E tem muito peixe. Tem muito peixe. Você vê os peixes pulando, assim, sabe? É abundante de peixe. E agora eu vou ser feliz aqui na Barraca do Coco, gente. O almoço de hoje é o clássico açaí paraense, né? Com peixe frito, peixe assado, uma farofinha. Tem feijãozinho aqui pra quem quiser. Um churrasquinho de peixe online. Já temos o quê? Peixinho. Sei lá quantos litros de açaí online aqui pra nós. Almoçamos, agora bora amar, né? Vocês acreditam que ainda rolou um carimbó ao vivo dos meus amigos Yuri Júnior no pôr no sol, sabe? Com fogueira. É isso. Foi isso. Perfeição. Um novo dia, uma nova ilha de El Godoal. Ontem à noite rolou um grande carimbó que rola aqui no bar. Ó, é esse centro cultural, meu pé, ó, que rola o carimbó. Delícia, eu cheguei até o lugar de açaí, a dançaí, a dançaí, a dançaí, a dançaí em El Godoal. Tem o Chico Braga, que é um mestre do carimbó, que muita gente diz que ele foi um dos grandes fundadores do carimbó. O carimbó meio que surgiu aqui na ilha através das famílias mais antigas. Inclusive o guia, Raí, falou que a avó dele, a tia-avó dele foi uma das fundadoras, né? A Magá, que ela é super citada também pela galera que manja de carimbó aqui. E tem o Chico Braga, que é um mestre, ele morreu já há algum tempo, mas que ele era um mestre do carimbó. Morava num cajueiro na praia, ele morava na árvore, na praia. E ele compõe mais de 300 músicas. E as músicas, os temas das músicas, são muito lindos, porque é o mar, é a areia, é o sol, são os animais, sabe? São músicas que falam sobre a natureza, assim, que honram a natureza daqui, local. E as pessoas são muito, muito, muito orgulhosas do mestre Chico Braga. Elas falam com amor mesmo, assim, eu acho que ele era uma pessoa muito, muito querida. E um grande mestre carimbózeiro, que foi uma referência pra muitos outros mestres carimbózeiros, que às vezes ficam até mais reconhecidos do que o próprio Chico Braga. Por isso que eu acho importante citar. Então, ali no bar tem a imagem do Chico Braga, tem vários quadros do Chico Braga. Então, foi assim, muito, muito especial. E depois a gente ainda me deu no reggae, dançou um reggae ali no reggae do lado. Assim, gente, uma vibe. É pouquinho tempo pra ficar aqui em Yogo do Al. É muito grande, essa ilha tem todas as outras ilhas pra conhecer, tem vários outros tipos de praia, tem vários outros rolês pra fazer aqui. Fazer um roteiro, assim, é massa porque a gente tá em grupo, né? E o grupo é muito legal. É uma forma de viajar muito diferente do que eu tô acostumada, né? Porque eu costumo viajar sozinha com mais tempo e mais calma pra ficar nos lugares. Mas essa coisa também de em grupo é muito divertido, porque daí você tem os amigos, aí você dá rolê, e aí eu fiquei mais soltinha. Já fiz até amizade aqui com a galera da ilha, porque eu tava com outras galera juntos, sabe assim? Então, assim, é muito gostoso. Ainda mais a quase nativa, né? Que é da Manu aqui, essa expedição em parceria com a Gabi, com a Bibi. São mulheres maravilhosas e gente maravilhosa pra gente maravilhosa. Então, assim, um grupo incrível, só gente incrível. Tudo isso pra dizer, faça um roteiro de turismo de base comunitária, principalmente a galera que fala que quer viajar, mas não tem companhia, entra num grupão desse. E aí você vai sentir o sabor, vai sentir o cheirinho, vai sentir o gostinho. Voltando pra Belém, foi nosso último mamantinho ali em Algodóal. A gente pegou o barco e depois uma van. E aí a gente chegou de noitinha, já deixei as coisas no hotel, já tomei banho, e agora eu vim no restaurante do Saulo, da Casa das Onze Janelas, que muita gente me recomendou. Me pediu um carbonara de bacon de pirarucu. Tô aqui, né, de frente pra veia do Guajará. Ih, olha quem chegou! Daí depois a gente foi no Festival Rejeita, que tinha um monte de drag, babadeira, do movimento Demônias, que avalam a cena drag queen de Belém do Pará. E tava entregando muito acabamento, égua, maninha. E no dia seguinte, pegamos uma lancha lá no Porto de Chalão, pra chegar aqui na Ilha das Onças, que é esse lugar que tem vários bares e restaurantes de palafita. A passagem é R$10,00 pra ir e R$10,00 pra voltar aqui no barco. Ó o naipo do barco, gente, maravilhoso. E assim, gente, olha o lugar. Se liga. Olha isso, olha isso, olha pra isso. 20, 30 minutinhos de Belém. Facinho chegar, delicioso. Tem kombu, que é um pique parecido, só que kombu já tá bem cheio. E aí a Ilha das Onças é uma coisa mais... menos cheia. Ainda assim tá bem cheio. E ainda assim tá bem delicioso. É o último dia hoje da expedição. E a gente vai ficar curtindo aqui uma palafita, um rio, entendeu? Uma piscininha natural de rio. Coisa boa demais, gente. A gente tá aqui no restaurante Aymoré. E é bom que ele tem esse deckzinho aqui. Então rola um banho de qualidade. Ai, que beleza. Meu Deus. Samba! De samba pra gente, samba! E agora eu estou aqui no Solamar, que é um reggae clássico que rola de domingo aqui numa palafita. regueira de radiola, antiga, tradicional, muito típica que rola aqui no Norte, de dançar juntinho, agarradinho. E assim, uma vibe do lugar gigante. Maravilhoso. Curti um Solamar. Que gostoso dançar um reggae coladinho. É muito colado, gente. É uma ralação de coxa, uma coisa. E aí voltei pro hotel pra tomar um banho, pra me arrumar, porque eu vou no Festival Aceita, que é um festival LGBT, que tá rolando aqui em Belém também. E daí eu vim dar a dica do delivery que eu pedi. Gente, isso aqui é a comida mais deliciosa que eu já comi num delivery da minha vida. Que é um arroz de pato no tucupi, com jambu, do Amazônia na cuia. Eu pedi nos primeiros dias também, que eu tava aqui, mas não filmei. E aí eu precisei pedir de novo e filmar. Porque isso aqui... Gente, é um sabor... Assim... Indescritível e inexplicável. Pedi um suquinho de taperebá também, que é outra fruta deliciosa. Encontra nos 10 como cajá, mas o daqui é especial e diferenciado. E agora eu vou terminar de comer, vou terminar de me arrumar. Vai lá no Aceita, que ontem eu fui no Rejeita. E hoje eu vou no Aceita. Por tudo égua. Atenção, caçadores. Preparados para o ataque do animal. Ele é o tudão do Pará. Um novo dia, uma nova vida boa nessa Pará. Gente, estou aqui em Cotijuba, que é uma ilha também, uma ilha de rio, nesse riozão maravilhoso. Só que aqui tem muita praia. Já acabou o roteiro da Quase Nativa. Acabou ontem, foi segunda. Eu tirei o dia para dar uma pausa, lavar uma roupa, dar uma descansada, porque tinha sido, tipo assim, um batidão tropical, né? Só que eu ainda tenho mais hoje para curtir um dia inteiro aqui. E aí eu falei, vou para Cotijuba. Eu quero ver se tu vai me levar lá para Cotijuba. É mais uma ilha próximo a Belém do Pará, mas tem que pegar um carro e ir até Iquaracy. O porto de Iquaracy fica mais longe do centro. Fica mais ou menos 50 minutos do centro onde eu estava ali, perto da Praça da República. Então a gente pegou um Uber, dividiu, foi até Iquaracy. E aí de lá você paga 10 reais para pegar o barco, dá mais ou menos meia hora de barco. E aí chega aqui em Cotijuba. E aí chegando, vai ter um monte de motorhete, gente. Eu nunca tinha visto motorhete. É uma charrete de moto. Aí é 10 reais a motorhete por pessoa. E aí ele deixa você em uma das praias. Olha, gente, essa é a motorhete do Ramon. E fez um ralívio. Passou por momentos ali que eu falei, ó, com emoção. A gente está aqui na praia de... Praia Funda, onde tem bastante bar, bastante restaurante. Só que, tipo, está uma tranquilidade, uma paz, assim. Me falaram que era super badalado e tal. Hoje é dia de semana, né? Hoje é terça-feira, então está tranquilo. Está sem luz na ilha. Então, assim, está sem som. Adoro esse barulhinho de água. E aí vamos curtir uma Cotijuba, gente. Prainha de Rio, Paraíso, Diazão. Minhas meninas já estão aqui na Gela. Na Semigela. Curtimos lá pra Funda. Arranjou lá com o amigo da Motorhete pra ele pegar a gente. E aí agora ele trouxe a gente aqui na Viking Care. Olha, gente. Praião maravilhoso. Chega até falésia pra lá. Ondas e ondas. Nem dá pra entender que isso aqui é Rio, né? É muito louco pensar que isso aqui é Rio. Eu adorei o detalhe dessa cadeira. Toda costurada. Já está toda remendada. Égua que chegou nosso almoço. Que é peixe sorado. Ela fica rindo que eu estou viciada. E fala, égua, mana. Peixãozinho. Parofinha. Vem na Gretchen. E ele. Lá sair. Gente, a minha cabeça ainda não assimilou que esse mar aqui é Rio. Está estranho pra mim. Você entra? Primeiro que eu já entro achando que vai ser gelado e quente. Aí você tem um sustão de que é doce a água. É o maior marzão. É o maior praia. Já no barco de volta é pra Belém com um gloat. Quem pegou uma praia de Rio de Janeiro. Olha esse céu de que vai chover. A gente estava ali no barco da Gabi. Amiga, vamos lá em cima. Tem a parte de cima do barco com esse bistão. Um novo dia. Uma nova Belém do Pará. Gente, hoje é meu último dia. Estou em sofrimento aqui. Já estou com saudade antecipada. Estou dando aqui meu último rolê pelo Veropese. Já arrumei minha mala. Já deixei tudo acertadinho. Meu voo é às quatro da tarde. Agora é meio de meia. E eu estou aqui no Veropa, que agora já estou local. Já estou quase nativa, gente. Estou aqui no Veropa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem linda, maravilhosa, cheia de sabores, cheia de cheiros, cheia de encantamentos, cheia de aprendizados. E dessa gente encantadora. Esse povo maravilhoso, gente boa, que troca ideia, que acredita na mágica da vida. Assim, gente, estou realmente apaixonada. Estou levando um pedação do Pará comigo no meu coração. Estou deixando um pedação do meu coração aqui também. E espero voltar em breve, viu? Voltarei em breve. É isso. Quando a gente ama um lugar, a gente volta. E eu hei de voltar muitas e muitas vezes daqui pra cá pra conhecer muito mais disso aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Vai lá ver o vídeo do Veropa, que vai estar massa. Vou começar a gravar ele agora. E um beijo, querida.